Deixa eu puxar aqui na... É assim como a... Ué... Pera aí... Deixa eu ver aqui... Não, então o Max decaiu da 500 então ó... O que eu quero ver a... Ah, essa é da Storm É que eu preciso de 3 balas para cada uma? Deixa eu decair daqui embaixo Tem... É... Aproveitar a caixa aqui A vantagem é que ninguém... Ninguém... Ninguém detona ó... Essa aqui é a zona... A... A zona morta É... Pra mim é tão bom quanto qualquer outro Eu entro aqui e dá uma olhada... Dá uma caçada aqui Aqui é Vex... Não, vamos lá onde eu tava o Mala... É ali que tem os decaídos... Não, que isso aqui... Aqui é a zona... Isso aqui eu já fiz já... Isso aqui é a zona que começa com o Vex e vai pro decaído... Que minha missão é aqui do lado na verdade... É lá no... Aqui não é a zona... Ah tá... Só que você vai ter que matar os decaídos poderosos depois que eu sei... Eu queria que você matasse os 10 agora aqui antes de entrar na fase... Antes de a gente pegar né... Pra depois pegar os poderosos... Deve se matar lá... Nem mata... Eu só deixo que ele se mata... É, tá certo... Deixa eu voltar... Ah, deixa eu ver... Já sei pra onde que eu vou... Pera aí... Deixa eu fazer a viagem rápida aqui... Não é mais fácil né... Ah, que ela tá lá... Tem lá no... É... É isso mesmo... No... No... Tem que tentar ficar cheio de decaído... Deixa eu voltar aqui... Eu tô dando tiro... Tudo meia vida aqui... Tô dando tiro nas pedras, cara... Não... Você que eu quero... Matei... Vê se contou esse aí... Não, não contou não não... Porque eu matei com a arma errada... Não... Não... Não contou... Não contou nem... Não contou nem... Aqui que tem dois cair da minha aqui... Tem dois cair... Tem dois cair... Deve se tornar aqui... Tinha um viado que matou nos caras pra ele ficar com medo. Eu tenho que... Ah, esse não vai entrar. É porque esse é com... É lá para o lado de cá agora. Contabilizou esse aí? Ah, contabilizou. Só que agora... É porque esses são... Atenção todos os tripulantes. Decaídos se aproximando com sinais elevados de Edir. Tem que pegar esses mais coisinhas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá. Acabou. Ah, faltam 4 Acabou o município Os decaídos estão se alimentando daquele servidor Isso é péssimo Por favor, detenham Ah, beleza Fechou? Não, peguei o... Peguei carga aqui Ah, não quero você não Ah, tem uma caixa aqui Onde? Não seja As máquinas não podem sentir raiva Só tá um... O que é isso? Caraca, falta um Não tá achando eles Deixa eu pegar aqui a manhã Tá aqui Ó, aqui o Neto tem um decaído Dois decaídos Beleza Vamos fazer tua missão e depois a gente vai lá É não, vamos fazer já agora Fala com o Raal Porque senão você vai fazendo tudo junto, entendeu? Entendi Se não, vamos lá, daí se não vai contando Agora você tem que matar os... Agora você tem que matar dez caras, dez... Decaídos sem carregar Dez não, desculpa Três seguidos sem carregar Pra contar um E dez de importância, entendeu? Aqueles amarelinhos Hum, entendi Com... com... tudo com a arma, né? Tudo com a arma e depois você vai ter que fazer essa missão minha que eu tenho aqui ainda Que eu ia... que eu vou fazer agora Ah, tá Mas daí você vai fazendo ela Vai matando os caras já, né? Depois a gente faz só de novo pro Teoday Eu vou só... eu vou só te acompanhando Não vou matar ninguém Porque daí você vai matando... eu vou matando só os outros que não é decaído Mh, mh Ah, tá só veio pra cá É É, tem que falar com a sua moezinha, não é? Não, o meu é Raul Ah, tá, não é com a sua moezinha que você tem que falar? Não, agora não Eu tenho que ir lá na tua torre, hein Não, tá bom Você quer aqui? Não Ah, caiu Caiu direto, não? Não, meu guardião do... do Raul aqui Tem guardião do Raul aqui Pra jogar ele fora, tá Ele continua... ele tá sobrevivendo aqui nas minhas coisas aqui até agora Ah, gente, eu tô vendo a foto da pistola aqui Mas é pistola feia É não, não é mais uma boa Ah, não pode ser até boa, mas é feia Ah, tá, eu tenho que vir aqui Só pra ele me mandar pra lá Ah, entendi Por isso que deu errado Mas então, na hora que ele liberar, me avisa que deu mando pra lá Não, já tá liberado aqui já É só pra isso que ele quer que eu venho Foi só pra isso pra... pra vir aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. Não está nem escopiar, não. Não está nem escopiar, não está nem escopiar. Não, já estava certo. Só que tinha que ir lá primeiro, de qualquer jeito. Agora atualizou de novo. Agora 10 e 10? Deixa eu ver aqui. 10 e 10. Derrote múltiplo do cair usando o CRKH. E decadipoderou. Quer dizer, o primeiro que vai ser o mais complicado. Tem que matar 3 caras sem carregar. Eu vou mandar lá para a coisa. Eu fico dando tiro nas pernas dos caras para te ajudar. É, beleza. Eles vão ficando mais fracos. Eles gastam menos bala para matar. Aí falam que tem que ser lá no Ness, né? É, continua Ness. Ah, esse negócio aqui ficou muito esquisito. Ai, ai, ai. Acho que daqui a pouco tem que buscar um lanche para comer. Vou pedir alguma coisa para comer em casa. Ah, tá certo. É, no meu caso ainda tem o... Tem aki-soba aqui. A mãe fez. Aki-soba é bom. Ih, agora temos. Vamos... Vamos... Onde é que foi? O amarelinho? Não. O vermelho. O capitão vermelho não conta. Ah, ele conta para os múltiplos. É, não. Sim, sim. Eu vou puxar aquela missão. Ver se tem uns decaídos lá na missão. Aham. Isso aqui agora é só... Vamos ver. Pronto. Eu matei três. Já contou três, hein? Ou uma. Você vai contar uma. Contou uma. Será que eu puxo a missão ou não espero você matar mais, hein? Não, pode puxar. Porque no caso vai até esses robôzinhos valem. Ah, os robôzinhos valem? O robôzinho conta também. O último que eu peguei lá foi o robôzinho. É, eu tava matando o robôzinho. Eu não matava. Você diria aquele explosivo, né? Não, qualquer um. É, aquele sentinela. É. Qualquer um. Qualquer um dele. É porque eles fazem parte dos decaídos. Os decaídos nos rastrearam até o Nessu. Eles estão coesos do negro sob... Ah, achatei bastante decaídos nos montar aqui, né? Ah, sim. Isso aqui vai ser... O que precisamos? Operação Piccolo iniciada. Piccolo? Sério? A gente não precisa chamar ela assim. Toma a mão, melhor. Boa tarde. Eu vou ficar só nos coesimos. Não, obrigada. Eu marquei uma trilha de cursos de arco que os decaídos deixaram. Os decaídos por cento. Agora já posso meter bomba neles. Não, obrigada. Não, obrigada. Eu vou ficar t touring. Eu estou ficando etwa a live. Vamos ver ele caído aqui? Não, esse pedaço não. Nossa! O que é? A tropa aqui? O que é que ele só vai aparecer no final? Quer ver? Ok, os decaídos foram naquela direção. Agora a gente vai decair dentro. Espera até chegar daí. Não vai matar nenhum. Carregou aqui. Ok. 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 Tem um capitão pra se matar lá. Eu vou deixar o capitão com pouca vida. Ah, deve contar pro... É essa? É essa arminha pra matar os caras, né? É horrível. Tem pouco dano. Ah, filha da mãe. Eu vou deixar atrás de mim aqui. Olha, lembra de matar o capitão com ela também. Aham. Aham. Tá pro amor aqui, né? Tá vendo? Esse capitão foi. Vê se contou como capitão que você... Vê se contou como capitão que você... Não dá pra contar. Tá. Contou. Faltam três. Do outro. Tem a transmissão, capitão. Desculpa. Muitas distrações. Os decaídos estão desmontando a nave. Quer saber? Os decaídos estão desmontando a nave. Os decaídos estão desmontando a nave. Os decaídos estão desmontando a nave. Parece que foi atrasado. Porra, reto. Não ganha nada. Só que agora eu acabei com todo mundo, né? Vem cá, pé. Vou tirar essas barreiras. Guardião caiu. Ai, ai, ai. Tô pensando que vou comer. Esse dispositivo parece um antigo transmissor de arco. Ferrão na grade. Ferrão na grade. Nunca torci tanto pra um. Escaneamento acaba. É familiar. Bate pelo sistema de sensores. Mantenha arco longe. É. Isso poderia durar. É. 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 É, é, é... Tá bom. Vamos lá. 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 Ah, tá de sacanagem. Acabou a munição. Acabou a munição. Vamos lá. 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 E... Vamos lá. 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 Eu já estou chegando entre eles, tá? Não, mas eu já renasço, tá tranquilo. Ah, vou fazer o mesmo, fiz de novo. A mesma coisa. Tigre Negro. Eu já vou arrumar, só. Eu exolei uma localização, vamos nessa. Troco, só. Só achar dinheiro aqui pra pagar o cara. Vou pegar um pouquinho, já vem. Não terá que comer. Não terá que comer. É, vamos lá. Queira a sair? Ah, vai. Se você vai chegar lá. Queira a sair. E aí, vamos lá... Vamos lá. Vamos lá. Fishe sobre a Boteca. Oh, meu Deus. Eu cortei a vanguarda. Muitas vozes para eu me concentrar. Os decaídos estão destruídos. Eu cortei a vanguarda. Eu cortei a vanguarda. A gente esquece do... Agora a gente tem aquele pão aqui da bolinha. É bom, né, cara? O que que o Dorkano faz? Não, é saúde ou... É dano. O meu ele carrega, ele carrega. Ele dá um saltinho pro lado e recarrega. Ó. Eu vou pegar dois bolinhos aqui, ó. Dá um saltinho e recarregar. É... É... Tá legal. Então... Eu vou pegar dois balinhas. Tirei. Eu vou pegar dois balinhas. Eu vou pegar dois balinhas. Eu vou pegar dois balinhas. Olha aí. Vamos lá. Não cai uma munição em lugar nenhum. Não cai uma munição em lugar nenhum. Não cai uma munição em lugar nenhum. Não cai uma munição. Caraca! Ah, peraí. Eu vou começar direito então. Tá limpado. Ele liberou a barreira. Aqueles ferrões estavam usando seus circuitos como armas. Os decaídos são piores que o Kate-6. Ah, ele é o quê? É o Kate-6. Eu sei. O caminho abriu de novo. Eu localizei um sepulcro. Vamos lá. Tem grama brilhante. Tem grama brilhante. Vamos lá. Vou tirar uma munição aqui. Começamos aqui. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.